Olha aí, ó, a herança do PT aí pra Petrobras. Irmã Dulce e Zélia Gatay, dois navios da Transpetro, lançados, um em 2014 e outro em 2015, foram lançados no programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, Promef, e nunca saíram do estaleiro. Mais de 200, 300 milhões de reais aqui, por cada navio desse, e os dois aqui abandonados, olha aí, ó. Isso é o que o PT deixou pra Petrobras aí, ó. Os dois navios da Transpetro. Petrobras, Zélia Gatay e Irmã Dulce.